Me chamo Jéssica Borelli, sou nutricionista formada há mais de 10 anos e apaixonada pela minha profissão. Vou falar sobre saúde e qualidade de vida. Ao longo dos anos, percebi que poderia fazer mais, unindo em um único espaço todo o necessário para que cada paciente encontrasse o equilíbrio pleno. Bem-vindo ao Instituto Jéssica Borelli, um novo conceito de nutrição e saúde personalizada. Aqui você encontra todo o suporte para alcançar a saúde física, mental e emocional. Nossa equipe super qualificada está pronta para te atender de forma integral. Elaboramos programas e tratamentos exclusivos de acordo com seus objetivos e necessidades. Seja para emagrecer, aumentar massa muscular, ficar focado em um estilo de vida saudável, cuidar da saúde intestinal e até otimizar a absorção de nutrientes pelo organismo. Para tudo isso, seu lugar é aqui. Para garantir o melhor tratamento, contamos com diversos exames específicos. Cada detalhe da nossa clínica foi pensada com muito carinho, para criar um local tranquilo, confortável e aconchegante para as pessoas. Porque é mais do que resultados. Queremos te oferecer uma experiência muito agradável. Estamos aqui para te atender de forma acolhedora e segura. Para mais informações, acesse nosso site ou as redes sociais.